Uma discussão sobre o projeto de lei que prevê o fim da obrigatoriedade do voto aqui no país já está sendo travada no Senado. Os detalhes na reportagem de Bruno Pinheiro. A iniciativa é do senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais. Ele cita que nas últimas eleições gerais, em 2022, quase 14 milhões de eleitores apresentaram uma justificativa. Diante disso, já passou da hora de rever sobre a obrigatoriedade do voto. Diante disso, já seria um voto facultativo, quando não é mais obrigatoriedade e sim ali o interesse do eleitor de ir ou não até a urna eletrônica. O senador Cleitinho, de Minas Gerais, quer apresentar uma proposta de emenda à Constituição e está recolhendo assinaturas de outros senadores para esta apresentação no Senado Federal. Diante disso, começaram uma discussão sobre a obrigatoriedade do voto. Ainda se discute muito e o assunto divide opiniões entre aliados da oposição, do ex-presidente Jair Bolsonaro, se seria importante mesmo retirar essa obrigatoriedade ou talvez rever uma espécie de contagem sobre esses votos. A ideia do senador é de recolher essas assinaturas e de apresentar a PEC ainda este ano, em 2024, antes do início do recesso. Assessores e aliados do senador têm feito uma força-tarefa para conseguir angariar assinaturas e garantir esta apresentação. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Bom, vou chamar o Cristiano Vilela primeiro nessa discussão. A gente sempre vê esse debate. Será que o voto no Brasil deve ou não deve ser obrigatório? Nos Estados Unidos não é obrigatório? De qualquer forma, Vilela, essa é uma discussão que deve ser feita ou não há discussão? Os brasileiros têm que ir às urnas, exercer a cidadania e é o direito que a democracia dá. Olha, Tiago, eu vejo que o brasileiro deve, às urnas, sim, exercer a cidadania. Você vê que mesmo com o voto obrigatório, existe uma parcela muito significativa da população que passa alheia às questões políticas que são fundamentais para o país. É fundamental, é um dever de cidadão que todos nós temos de minimamente acompanhar, cobrar, saber em quem está votando, ter o mínimo de posicionamento político, porque as diretrizes, os caminhos que serão traçados pelo município, pelo Estado e pelo país como um todo, dependem da nossa escolha. Então, mesmo com o voto obrigatório, a gente já vê um número grande de pessoas que se torna alheia a esses fatos, que eu vejo que é fundamental que o brasileiro tenha realmente a consciência de que precisa se interessar por esses temas, visando realmente os interesses, não apenas seus, mas de toda a coletividade. É, Dora, e a justificativa do parlamentar? Se tem muita gente que não vai votar mesmo, então deixa o voto facultativo. Não é assim, né? Acho fraquinha essa justificativa, mas eu discordo do Vilela. Eu acho que a consciência não precisa ser exercida, ou melhor, não deve ser exercida pela obrigatoriedade. Mas o voto facultativo não tem a menor chance de passar, porque isso é uma reserva de mercado. Isso é discutido desde a Constituinte e as maiores, as democracias mais desenvolvidas, todas elas, ou quase todas, mas as mais desenvolvidas todas, tem o voto facultativo. Tem altos índices de abstenção, nem por isso se desqualificam essas democracias. O que é preciso estimular o interesse pela política é do comportamento dos partidos, da política, do esclarecimento. Eu acho que o voto facultativo, ele vem nas pesquisas, ao longo desses últimos anos, de quando em vez há pesquisas e sempre vem aumentando o apoio ao voto facultativo, que é quase, na prática hoje, é tão pouco, é tão fácil se justificar, pagar uma multa de três reais, que na prática não existe o voto obrigatório, mas a obrigatoriedade torna esse direito uma obrigação. Esse conceito não acho a melhor maneira de se fazer, mas não tem menor perigo disso ser mudado. Muita gente argumenta que o brasileiro não está preparado para o voto facultativo. Também não gosto dessa justificativa, porque qual é o tribunal que vai julgar em que momento o brasileiro estará preparado. Mas o Congresso não apoia esse tipo de medida.